Começando mais um... Meme! Estou com fome, sabia? O meme do final ficou incrível. Fica até o final para conferir. Pior que foi bom. Pior que foi bom. Pior que o último meme foi bom. Compartilha esse vídeo, deixa o like e compartilha, porque esse meme ficou bom, real. MEME! Fusquilo! Ai, não! Não! Eu bati o dente no meu... Eu bati o dente no meu... Foi foda isso aqui. Caraca! Sim, verdadeiramente foi bom, cara. Eu, com oito anos, descobrindo que os atores, na verdade, falam inglês e não português. Impossível. Não, eu já sabia que eles falavam outra língua, só que eu achei que qualquer um podia falar outra língua. Mas qualquer um pode falar outra língua, é só estudar. Eu estava certo. Eu não falei que eu estava errado. Em nenhum momento a minha frase eu falei... Eu achava isso e eu estava errado. Eu só falei que eu pensava isso. Eu sabo muito. Silva. Silva de oito anos. O timing. Silva de oito anos. Silva de oito anos. Silva de oito anos. Isso daqui foi surpreendente mesmo. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Quieto. Olha aí, olha aí, olha aí. Igual assim eu. Ele bebeu o ar. Ele bebeu o balde. Coitado, cara, mas é burrinho, coitadinho. Mano, por que ele fez isso? Eu não entendi, eu não entendi. Se você vai ficar me comparando com o TaserCraft... Ah, eu nunca vou fazer nada legal pra você. Não, vai me comparar com o TaserCraft, os filhos da puta inventa trem, inventa máquina, faz, sai, esconde, esconde. Eu estou lá. Enigmas. Esse código representa os... Ir embora. O TaserCraft, nós criamos a terceira bomba nuclear que vai terminar com a ira. E eu lá. Código morte. Não é pra comparar. São coisas diferentes. Os caras fazem um dragão, a casa do maluco. Mano, os maluco, faz um... Nossa. Babiá absurdo do Minecraft. Absurdo. Enquanto isso, o Zoro vai atrás de... Isso não é fora de contexto. Isso daqui é real, cara. Isso daqui é real. Pior é que não é feio. É o Augustinho, cara. E o Shucks do lá. Same filler. Filling. Não é? Filler? Eu falei filler. Same feeling. O de geral morreu, mas se eu te contar... Foi meu tio Benjamin. Pra mim, foi o meu pai. Pra mim, foi o meu melhor amigo. Miles. A parte mais difícil disso é que... Pra mim foi o Vasco. O pior é que ele não mentiu, velho. Do Zoro? Do Glado? Zoro, me leva no colo. Do capeta. Sou do cozinheiro tarado. Eu faço as coisas do jeito que eu quero, entendeu? Seu idiota. Que estranho. Aquele ali é o sinal do sope. Como assim? Eu não me perdi? Como é que esse palácio ficou tão longe? Eu nasci pra fazer isso. Pois é, combina com você. Parece até o príncipe de um rei. Do rei do gado. Roda gênio. Roda gênio. Tinha que ser o Alisson. Foi o Alisson. Óbvio, né? Pessoal, estou começando a esquecer os nomes dos pokémons. Caraca. Nossa, e eu que nunca nem lembrei. Aí é foda. Único que eu sei, Pikachu. Meu Deus do céu. Não, não é possível. Não, cita cinco nomes de pokémon agora. Charmander, Charizard, Charmeleon, Venossauro, Ivisauro, Abra Cadabra, Lakazan, Totodile, Chikorita, Mewtwo. O que você falou assim? Eu já falei mais. Não, vai, vai. Farfetch. Ele sabe. O professor. Fiquem tranquilos, a prova será fácil. A prova. Assinale qual dos dois é um touro mecânico. Aí é foda. E agora, qual a resposta certa? Caraca, isso aqui foi treta. Qual dos dois? Mano, é assim, ó. Qual vocês marcariam? Eu marcaria a primeira, porque literalmente é um touro mecânico. Mas será que ele está realmente ali? O segundo pode ser interpretado como um touro robótico. O primeiro é um touro mecânico. Mas como você sabe que ele está ajeitando o carro? Ele está literalmente ajeitando o carro. Ele está cheirando o carro. Ele está ajeitando o carro. Como você sabe que ele está ajeitando o carro? Meu pai é mecânico. Seu pai é um touro? Você está te falando que meu pai tem chique? Você é que colocou o nome do seu pai aqui. Aí. Não sei fazer desenho digital, então fiz um papel mesmo. Cara, que cheirinho. Nossa, é assim que eu vejo. Caraca, você está flutuando. É só a tua cabeça. Isso daqui é meio junjiito, sabe? É a cabeça de balão. É a cabeça de balão, mano. Silva é uma mãe-aranha dos memes. Silva no Aranha-verso. Caraca, ok. Obrigado. Do nada. Fiz com muito esforço. Espero que gostem. Eu ainda estou fazendo a Lari. Ah, ficou massa. Ela ficou despertando? Poderia ser. Parece. Uma boa desculpa. O cabelo ficou parecendo uma despertada. Olha nós aí. Pô, voltei com mais dois desenhos. Ah, ficou muito fofo. Ficou fofo. É o estilo do cara. Ou da mina, não sei. Ceará Country. O cara fez uma tirinha aqui. O que está falando aqui? Não. Parte 1. Mulher Lari e Doutor Pica. Silva. Eu sou o Doutor Pica? Não. Não, não é possível o que o cara me fez. Me fez como... Não, não é possível. Não. Isso ficou muito massa. É, ficou muito foda. Olha esse daqui, gente. Que respiração ele usaria. Comentem aí qual seria a minha respiração, chat. Café. Pessoas, deixem aí nos comentários. Do café. Café, café. Olha aqui, ó. A espada ficou foda. A espada ficou muito massa. Muito foda. E o último de hoje, Silva Emo. Ani Happy. É isso, pessoas. Obrigado aí pela Fala Nartes. Continuem mandando pra Nartes, hein? Agora bora pro meme. Até hoje, a coisa mais irreal que a Disney já fez foi retratar Zeus como um homem de família amoroso. É verdade, né, cara? Porque Zeus, ele... É, ele ficava com todo mundo. Mas essa versão é muito linda do Hercules, né? É. O design dos personagens são muito, muito bonitos. O desenho era muito bom. Quando minha mãe fala que eu não posso adotar os bichinhos de rua pra mim. Minha mãe é uma porra. Gularte. O que que o Gularte está fazendo nas lives dele, cara? O que que está acontecendo? Tá, eu vou chutar um preto. Caralho, isso ficou horrível. Que horror. A cor da saia. Meu Deus, Luan. Que que é isso, cara? Que que o Luan está falando nas lives dele? Que que esses streamers estão dizendo, cara? Esse vídeo vocês vão curtir. Dicas para iniciantes no planeta Terra. É. Se você morrer, não há como respawnar. Não dá. Se você ficar a Éfica por muito tempo, alguns mobs hostis irão te lutear. Acontece. Evite sofrer... No Brasil, principalmente no Brasil, né? Principalmente ali na Avenida Paulista. É. Ter muito dano, pois a fila de espera em hospitais é muito grande. É verdade. Há uma chance de skins escura terem debuffi racismo. Isso acontece. Os mapas são regiões de PVP, como o do Rio de Janeiro. Administre bem suas gemas, pois são essenciais no jogo. É. O criador do jogo deixou um guia de como platinar o game. Sigam. Apocalipse acaba. Ao longo da campanha, você pode adicionar players na lista de amigos. Existem vários debuffs no jogo. Evite-os. Faça teste de trabalho para ficar mais OP. Não existe modo tuto... Depende do trabalho, né? É, depende do trabalho. Você deverá aprender enquanto progride. Chits de todos os tipos podem banir jogadores. O par de level garante a você mais recompensas e conquistas. As que o beleza é raro de ter. Se você tem, você tem sorte. Existe uma pequena chance de você iniciar o jogo sem o NPC pai. Uma pequena chance no Brasil é uma alta chance. Aqui no Brasil, eu acho que se aplica mais casos, né? Não é porque eu disse algo que termina com umão, que eu quero um pau na minha mão. Quem disse? Você tá zoando? Minha mãe, estou grávida. Meu pai... Você deve continuar sua jornada. Que isso, gente! E ele some. E ele some. A melhor parte dessa cena que é a tartaruga evaporando, eles colocaram. É muito bom, quero. Qualquer música combina com esse vídeo. Quem teve que criar. Dizem louco. Enigma. Falam que isso é magia. De novo eu vou explicar. Não, 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 não. 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 Esse aqui é o que é a hora de aventura. O que usa o manto preto é completamente do mal. Está prestes a sugar a alma de vocês todos. Sua mãe. Meu Deus, a hora de aventura é muito bom. Não tem como, não dá, velho. Pô, mandem mais cortes de desenhos. De desenhos. A gente curte. A gente curte ver esses cortezinhos. Mandem lá. Mapa Estúdio. Ok. One Punch Man Season 3. Nossa. As cenas. Caraca, mapa já ficou como? Se fuder. Imagina. Vamos fazer tudo 3D. Mulheres, estou gorda. Não, querida. Você está linda. Homens. Estou gordo. Eu conheço 10 homens gordos. E você é 5 deles. E você é 5 deles. Quem joga no Android vai saber desse bug aqui. Quando você tenta fazer uma farm de ferro e o teu celular acaba enviando 120 mensagens se declarando para a sua melhor amiga. E como se não bastasse, ela ainda te rejeita. Quem nunca mais fala com você. Esse bug é chato demais, mano. Vamos resolver nunca. Segunda vez já. Caraca, é difícil. Quem ama mais o outro? Ela. Ela. Não, sou eu. Ela. Sou eu. Foi por isso que a gente acabou casado, né? É, foi um bug. Quanto que a gente vai divorciar? Quando corrigirem, se Deus quiser. Não, estou só... Sonic, por favor, me diga qual é a diferença de débito e crédito. Não, não é possível. Sabia que eu só fui aprender a diferença com você? Não, não. Não é possível. Sim. Não, não é possível. Eu só fui aprender a diferença de débito e crédito quando a gente começou a namorar. Eu não tinha cartão, então eu só usava dinheiro. Eu não tinha cartão. O Silva me ajudou a fazer o meu primeiro cartão. Eu, diferente de você, não tinha dinheiro. Eu só tinha dívidas. Desculpa, né, gente? Outro nível. Eu só aprendi sobre a vida quando eu conheci esse outro. Ai, meu Deus do céu. Antes eu era uma burguesa safada sustentada pela minha mãe e pelo meu avô. Não precisa colocar isso. Pelo meu pai, não. Porque o seu pai, ele falou com a sua mãe. Seu pai foi igual o mesmo que a gente viu da tartaruga. Mentira, o pobre. Ai, te amo. A partir desse dia, nunca mais vi o Silva com os mesmos olhos. A Lari chorando. Cisa morre em Jojo, Lari e Silva. Ei, peraí, 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 cara. Dá vontade de rir, cara. Como é que eu faço para não rir? Por favor, cara. Por favor, galera, me perdoa. Me perdoa. Cara... Caramba, eu rio. Eu, muito triste, o Silva rindo. Eu, cara, eu vou só ter errado. Eu ri, eu ri muito, cara. Se o Peter está rindo da mesma coisa que eu, hein? Eu ri demais. É possível, cara. É possível que eu vi esse. Deixa eu ver. Ah, não. Foi outra coisa. Ele estava rindo de uma pessoa de verdade. Ele estava rindo de uma pessoa real. E ainda nem falou, o cara morreu. Não é possível, cara. Mano. Peter do é nerd. O que é isso, cara? Meu Deus. Ano, que horrível. Não se fosse joke, caraca. Eu estava há muito tempo esperando por isso daqui, por vários motivos. Primeiro, o mini-led. Segundo, suporte para HDR. Tá. Terceiro, 8K. E quarto, porque eu sou gay. O leão, cara. O leão, até o leão está caindo nesse corte. Quarto me convenceu, o Galil falou. Tá bom, tá bom. Vou acabar aqui. É isso, pessoas. Se você viu até o final, muito obrigado. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Aqui, obrigado a todos os membros que continuam renovando a inscrição. Vocês apoiam. Obrigado demais. Aqui do lado está aparecendo. Onde compro? Pessoal, deixa eu te falar onde compro. Ai, pessoas. Obrigado de todo o coração. Até o próximo vídeo. Ah, verifica a playlist, né? Sim, são memes. Com certeza. Vou deixar a playlist aqui. Tchau, tchau.